E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dugichara, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eles tragam a crítica do filme aqui chamado Oxigênio, original Netflix, que estreou aí essa semana, já tá nos strings da plataforma inclusive. Vamos ver o que eu achei e bora pra crítica! E antes de continuar com esse vídeo, baixe um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, é muito importante quando a gente chega aí ao alto avante e infinito é além. Então baixe um pouquinho, se inscreva, deixa o seu like e se puder, torne-se um padrinho ou padrinha. Link na descrição, você consegue ajudar esse canal com uma quantia por mês e ter recompensas por isso. Então saiba mais no primeiro link na descrição, beleza? Vamos falar desse filme que é dirigido pelo Alexandre Eija, ou Aja, né? Ele é conhecido pelo Predadores Assassinos, por Piranha. Esse aqui pra mim é o melhor trabalho da sua carreira, pelo menos dos que eu vi, né? Eu assisti 3, 4 filmes da carreira desse diretor. E ele traz pra gente aqui um drama claustrofóbico que você fica literalmente sem ar, algumas vezes acompanhando. E que tem uma pitada ali que eu não posso identificar muito pra vocês, mas só pra dar uma pista, tem a ver com sci-fi, tá ligado? É interessante pra caramba, assim, principalmente do meio pro final. Porém, até chegar lá o filme se torna um pouco arrastado e enfadonho, assim. Tudo bem, porque imagina só, você é uma personagem, a Lisa aqui, que você acorda numa cabine completamente fechada e não sabe o que tá acontecendo. Então primeiro você luta pra aprender ou pra tentar respirar, porque ela tá em volta de um negócio, assim, de um tecido. E ela precisa, com as mãos presas, ela precisa se libertar daquilo pra poder respirar e aí descobrir o que tá acontecendo com ela. A única coisa que ela tem como ferramenta dentro daquele espaço é uma inteligência artificial aqui, que ela usa pra tentar descobrir o que tá acontecendo. E também essa inteligência fica falando pra ela, ó, você tá com oxigênio? Baixíssimo, daqui a pouco você pode morrer. Então, e aí, ó, tá baixando oxigênio. E agora? Tá baixando oxigênio. Então, essa sensação de ansiedade que causa aqui no filme quase todo, além das câmeras que o diretor faz muito bem aqui, inclusive, é muito causado por essa inteligência artificial. Eu vou tentar aqui não falar muita coisa do filme, porque é bem difícil falar sobre ele, sem contar nada que estraga a sua experiência. Eu fui lá, completamente desprevenido, sem ler sinopse, falei, vou ver esse filme aí, a galera tá falando, como é que tá, como é que vai. E achei interessante, descobri toda a trama ali na hora. Então, quem ele pegar de surpresa, se você tá vindo aqui depois que assistiu, eu acho interessante você tá, né, vendo essa crítica. Mas se você tá vendo a crítica pra se decidir se você vai ver ou não, aí eu vou tentar aqui te ajudar a você ver ou não o filme, dependendo das suas condições aí. Mas principalmente tentar não estragar a sua experiência, beleza? O diretor faz um trabalho aqui impressionante, com pouquíssimo espaço e aproveitando muito bem a sua câmera, tá ligado? Ele dá muito close na cara da atriz, até porque a atriz manda muito bem aqui. A Miliane Lura que faz aqui a protagonista que tá presa, que tá tentando saber o que tá acontecendo. E ela faz um papel absurdo aqui, porque o filme é ela. E muito das câmeras, como eu tinha dito, é concentrado no rosto dela, no olhar dela. E isso até impressiona um pouco como ela consegue transmitir tanta coisa assim com o seu olhar. Ela tá muito bem aqui, tá à vontade, também é só ela, assim, a maior parte do tempo. E o diretor consegue, assim, pra mim, passar a sensação perfeita como se eu estivesse dentro de uma cápsula, como se eu estivesse dentro de um caixão, como se eu estivesse dentro de um espaço extremamente apertado, que eu só tô deitado, tentando descobrir o que tá acontecendo, tá ligado? Então, isso, o filme e a direção fazem muito bem aqui. O meu problema é um pouco de ritmo, porque o filme demora um pouco pra engatar, beleza? É bem difícil aproveitar aqui o roteiro desse filme e a narrativa e causar aqui, talvez, um ritmo mais alucinante e tal. Mas é um trabalho árduo que eles se propuseram a fazer, sabe? Então, a primeira meia hora de filme você fala assim, não, beleza. E a segunda meia hora você fala assim, não, você tá cansado. Tá bom, gente, não quero mais. Talvez desse pra enxugar algumas coisas ali, o filme se tornar um pouco mais curto. Eu sei que ele já é curto uma hora e quarenta, mas talvez com uma hora e meia, uma hora e vinte, ele fosse ainda melhor. Por incrível que pareça, sabe? Não sou a favor só de filmes de duas horas, três horas, não. Eu acho que quando o filme precisa ser enxugado, independente do tamanho, ele precisa ser enxugado. E aqui eu acho que precisava, assim. A narrativa, pra mim, é muito bem colocada com alguns exageros ali, que são alguns flashbacks. Pra você entender quem é a personagem que nem se lembra quem é, né? Porque ela acorda nesse lugar, ela nem sabe o que ela tá fazendo ali, o que aconteceu. Então, pra você entender isso, o filme vai colocando vários flashbacks ali pra poder te dar informações sobre ela. Você acabar se importando, criar alguma empatia com essa personagem. Isso o filme até faz bem, só que os artifícios que ele faz isso, eu falo assim, é, beleza. Tipo, ah, o personagem precisa se machucar pra poder tentar entender, lembrar de alguma coisa. Ela precisa causar alguma coisa nela pra tentar lembrar. E aí, ok, sabe? Ela tá numa situação de estresse. É algo que pode tentar ajudar, ativar alguma coisa ali. Mas é um recurso bastante utilizado no cinema e no filme, acaba sendo utilizado em excesso também. E a narrativa acaba cansando uma hora ou outra, porque é só uma personagem, entra de um cubículo. Então, tudo tem que ser muito, muito bem orquestrado aqui. E eu acho que do meio pro fim, o filme consegue, até porque tem uma revelação importante ali no meio pro fim do filme, que é, consegue te prender mais. Aí você fala assim, caraca, que doideira. E aí você compra o resto do filme, você fala assim, não, beleza, já acompanhei isso aqui até agora. Agora, como é que ela vai se livrar disso tudo? Eu queria um final de filme um pouco mais aberto do que o filme dá, porque ele encerra aqui o caso e ele dá uma conclusão. Essa conclusão pode ser desagradável ou agradável pra personagem principal, eu não vou revelar aqui. Porém, contudo, entretanto, eu queria algo quase aberto. Tipo, ó, beleza, vai dar certo ou vai dar errado? Mais três pontinhos, tá ligado? E aí, será que vai dar certo mesmo? E aí, será que vai dar errado mesmo? Nossa senhora, o que vai acontecer? Talvez elevasse um pouco o fim do filme pra mim, porque ele termina de um jeito que me desagrada um pouco. Mas a jornada é interessante sim, deve ser extremamente difícil você dar a sensação de lugar apertado, filmar com essas restrições todas, sabe? Como se fosse só um único espaço ali. Obviamente isso é um estúdio, obviamente eles têm liberdade pra poder mexer a câmera o tempo inteiro, mas obviamente deve ser bem, bem difícil filmar num espaço e dar a sensação, principalmente nos planos mais abertos, sabe? Que aquilo é um espaço fechado de verdade, que ela realmente tá presa lá e que você tá preso com ela. Por tudo isso, a nota do filme vai ficar com três estrelas e meia. Me diz aí, o que você achou desse novo filme da Netflix? Se você gostou ou não, vamos trocar as ideias aqui nos comentários. Não se esqueça, se inscreva, deixa o like e se puder aí, seja um padrinho desse canal. Primeiro link na descrição. Um beijo na bunda, galera. Até a próxima e compartilha. Valeu e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho